Veja as imagens a seguir, e tente encontrar os dois erros de cada uma delas. Onde está os dois erros? Já vai se inscrevendo no canal, para não perder nada. Onde está os dois erros? Já vai se inscrevendo no canal, para não perder nada. Encontrou? Comente achei, e se inscreva no canal. Até o próximo vídeo!